O que é o Felipão? Um monte de gordo, um monte de velho, um monte de milionário que não estão afim de jogar, de saber de mais nada. Do jeito que saiu o Felipão da última vez, será que ele vai ser calçado pela presidência para poder modificar e botar o dedo na ferida lá dentro? Mas a questão é, será que o Felipão é o novo técnico do Grêmio? E agora, será que vai mudar alguma coisa no Grêmio vir o Felipão um técnico antigo, tendo um time tão ruim? Ou vamos piorar mais ainda? Se é possível piorar a história do Grêmio? Será que não era a hora de trazer um técnico novo e mudar todo o time do Grêmio? E agora o Grêmio está vindo e o fiasco pode ser maior ainda. Eu sou Emerson Matos, eu sou o editor do blog de Ardum Gaúcho Grosso, criador da criatura Honório Galdério. Por mim, se o Felipão vindo ou não vindo, não muda nada. Apesar de que, se o Grêmio ganhar ou perder, eu faço o meme igual e ganho igual. Mas o Felipão tem culhão para mandar nesse time aí. Aguardem, continuem seguindo, que assim que vier novas novidades, eu entro ao vivo aqui com vocês. Um abraço, cinchado, indiada véia!